O EPC é a multiplicação e a construção do conhecimento para um futuro melhor, para as pessoas e para as empresas. Uma plataforma extremamente profissional. Inovação. É construção compartilhada. Para mim, significa conhecimento técnico. Diria que é um diferencial. Grande oportunidade. É um momento de reflexão para as empresas. Estratégia. Possibilidade de compartilhamento. Referência. Seria um esforço conjunto para atingir uma meta. Conhecimento. Colaboração para a transformação. Acho que essa é uma frase interessante. Crescimento. As empresas muitas vezes não têm conexão. São unidades de negócios diferentes, mas elas estão lutando por uma causa comum. Então essa é a sinergia por uma boa causa. Intercâmbio. E aprendizado. Nova maneira de enxergar as tuas ações que vão fazer com que gere essas mudanças comportamentais no dia a dia, no dia a dia da empresa. O tema de clima e mudanças climáticas tem sido trabalhado pelo GVSES desde a sua fundação. Nós lançamos em 2007 o programa GHG, que é uma parceria com o World Resources Institute, o WRI, que tinha a missão de ir para o mais básico das coisas, que é produzir inventários, medir as emissões corporativas. O GVSES percebeu que deveria expandir o escopo de atuação em mudanças climáticas e construir uma proposta que veio a se chamar EPC, ou Empresas pelo Clima, que trata justamente do passo seguinte, que é gerenciar essas emissões e provocar o governo na construção de instrumentos econômicos para uma economia de baixo carbono. Não sabe o que vai acontecer, mas ninguém tem uma receita de bolo, então se não houver uma colaboração, você não consegue construir um caminho comum.